E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, eu não sei até quando esse desgoverno vai durar O caos realmente é a tônica dessa galera Gente, hoje, há poucas horas atrás Era normalmente chorado no Brasil, né? Na verdade não Mas estou ali um pouco mais de meio dia Aqui está de manhã, estou gravando esse vídeo Gente do céu O Dilmo estava lá na marinha Foi lá ver os submarinos E falou que aquela história da PF É a armação do Moro O que aconteceu aí foi tudo a armação do Moro Ou seja, ele coloca em xeque a sua própria polícia federal Mais do que isso, o Dilmo fez pessoas como O Felipe Neto, o Reinaldo Azevedo O Noblar, o Noblar Pai Tem a turma da Globo News também Que deu aquela passada de pano básica, né? Mas a do Felipe Neto foi a maior de todas Junto com os picanheiros reais Tipo a galera do PT Humberto Costa Outros deputados, senadores Que falaram que o Moro O Moro tem que agradecer ao Dilmo Porque foi a polícia do Dilmo Que salvou a vida do Moro Aí chega hoje E aí o Dilmo diz que foi tudo armação Ou seja, não foi a polícia do Dilmo que salvou Foi armação, gente Era a turma do armação Cara Tem o que falar? Bom, não Agora isso confirma uma coisa que eu falei pra vocês No vídeo de hoje lá do canal principal Que eu falei Essa história aí que tá acontecendo A turma aí tá Obviamente fazendo aquela algazarra, né? Questionando o fato que, pô Olha o que aconteceu Logo depois da fala do Dilmo E eu falei Gente Esqueça Essa situação aí Muito além disso Lembrem que Essa operação eu já sabia dela Desde outubro E o Moro foi informado aí em janeiro Pra acontecer ontem Logo depois da fala do Dilmo Cara O timing foi muito Preciso, sabe? E Pela reação Dos governistas Tem que não sair em defesa Do Dilmo Da polícia federal Minimizando as declarações Eles sentiram Eles não esperavam O que aconteceu Totalmente fora Eles não esperavam mesmo Você viu que bateu Que doeu E que sentiu E a pergunta continua no ar Quem está ganhando Com tudo isso? O Moro não tem dúvidas Tem mais pessoas? A outra pergunta Quem está perdendo Com tudo isso? Eu tenho certeza Que o Dilmo está O Dilmo está Tendo a sua imagem aí Cada vez Mais dilapidada Só que ao mesmo tempo Eu não sei Por exemplo Se o Alckmin Está perdendo Será que o Alckmin Está perdendo? Não sei, né? Não sei Tudo muito estranho Tudo muito Nebuloso Nesse primeiro momento Mas que a coisa Está ridícula E eu quero ver Hoje até o momento Não apareceu Ninguém Capaz De passar pano Ninguém mesmo O Felipe Neto Ele ficou com Cara de tacho Está sendo humilhado Nas redes sociais Pela fala dele Que ele fez ontem Ele tentou falar assim Ah, fica difícil O Lula precisa De uma assessoria De comunicação melhor Não pode ser Fão que quiser Como se Ele não falou O que ele falou Por livre e espontânea Vontade Sabe? Ele não tem capacidade Foi presidente Por oito anos Não sabe de nada Emplacou o poste dele A Dilma Rousseff Por mais quatro E um quebrado O Dilma 2 Foi aquele caos Já começou No meio do caos Enfim Minha única tristeza É que Se o Dilma cair Não há certeza Que o Chuchu vai junto Esse é o primeiro ponto O segundo ponto É que na boa Eu sei que É zero chance De isso acontecer na vida Mas no mínimo Tinha que estar sendo discutida Uma CPI Da Rede Globo O que é que tem a ver Uma coisa com a outra Se vocês não perceberam O que está acontecendo Desde o período eleitoral Até agora Esse início de governo Toda essa passada de pano Da turma da Globo News Estúdio Z, principalmente Aqueles editoriais ridículos Que a Globo tem lançando Aquelas defesas Sabe? Eu não sei nem como Descrever Da Miriam Leitão Esse abafo Do William Bonner Que não comenta nada A programação jornalista da Globo Não tem nada Esses grandes escândalos Passam batidos Tem que cair Os três Abraçados Dilma O Chuchu E a Globo Só assim O Brasil Voltar a ser feliz De novo Se tivesse que cair Só um Eu ainda preferia Que caísse a Globo Porque está um absurdo O que está acontecendo Nesse país E um grupo de comunicação Ficar Olha Não vou nem falar nada Esse canal Era para ser um vlog Sobre coisas aleatórias Se não Para ficar falando de política Mas não está dando Acorda de manhã Abra a internet Aí eu penso Por que eu vou falar Que pode ser interessante Sei lá Falar de Austrália Falar de alguma coisa Aí você abre o Twitter E você vê esse caos rolando Sabe? A turma da esquerda Desesperada Todo mundo tentando Abafar o assunto Não tem briefing Hoje não consegui Emplacar nenhum briefing Foi indefensável Porque o Dilma Ele deu um cavalo de pau Na fala dele mesmo Ele destruiu o briefing Do dia anterior É a vida, né? Mas é assim que é bom Que Todo mundo Eu ia falar uma coisa Começa com Lars Mas não vou Que toda essa galera aí Pegue o boné Pegue o seu bonézinho Bota o boné E vai embora Vai embora O Brasil não aguenta mais Tudo isso Mas vamos que vamos Ah, hoje também A bolsa derreteu Está abaixo de 100 mil pontos Pela primeira vez Em muitos anos Parabéns aí Todos envolvidos Quero deixar um parabéns Em especial Não que seja envolvido Mas Chama a minha atenção Foi uma das maiores frases Da campanha, né? Que rodaram Não fazendo campanha Para um candidato Mas eu nunca esquecerei 2022 O Guilherme Benchimol Da XP Indo para o seu Instagram Justificar o encontro Do Lula Falando em Pragmatismo E sensatez Que frase Que frase Frase de duas palavras Eternizada na história Parabéns Benchimol Analista Fora de série Fora de série Fora de série E é isso, gente Tem mais alguma casa Algum caso que teve hoje Deixa eu ver assim Bem rápido aqui Ah, bolsa destruída O Dilmo Ah, tem uma treta aí também Pesada Gostosa de ver O Lira Partiu Com tudo Para cima do Renan Calheiros E o Renan Calheiros também Já trocaram farpa Nas redes sociais Renan Calheiros acusou o Lira De Refazer o AI-5 Só que ele Falou com o AI-2,5 Chamando o Lira De um autoritário ditador O Lira Perguntou lá O que é que está mandando no Senado Parece que não tem dono Não é o Pacheco O Pacheco não manda em nada No primeiro momento Eu achei que ele estava falando Que era o Lula Que mandava, né O que é que mandou no Pacheco Mas ele estava falando Que o Renan Calheiros Que está Mandando no Senado hoje E aí o Lira falou isso Depois o Lira O Renan foi para o seu Twitter As redes O Lira rebateu O Lira soltou uma nota oficial Mas todo esse assunto aí Eu quero entender um pouco mais Envolve a questão Da tramitação das MPs E a gente comenta No vídeo de amanhã E é isso Amanhã de manhã No canal principal Um grande beijo Abraço Tamo juntos Valeu meus amigos Fui Vamos encerrar